E aí pessoal, tudo bem com vocês? Orlando Neto aqui do canal Primo Agro e Cotornicultura. Eu trago para vocês hoje uma pequena atualização no meu sistema, né? Mas toda atualização tem que ser comemorada, tem que ser... Está bem compartilhada com vocês, né? Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse vídeo e trazendo para vocês essa novidade. Acabei de fazer um viveiro, um novo viveiro. Porém, agora para codornas fêmeas só, que eu vou vender ovos para consumo também. Estou em busca de vender ovos galados e também quero vender ovos para consumo. Então, fiz um viveiro único, exclusivo, só para codornas fêmeas, né? Vou continuar com minhas codornas gigantes, claro. Alguns dizem que a codorna gigante não é boa coideira, que a certa é a japônica para estar vendendo ovos para consumo. Porém, para mim aqui está dando certo com a gigante e o inútil e o agradável, né? Então, assim, ela está produzindo bem ovos e também é boa na carcaça, né? Para vender a carne dela também é boa. Então, é o inútil e o agradável e estou criando aqui, né? Dessa maneira. Está dando super certo, então eu continuo, né? Se a gente tem alguma coisa que está dando certo, a gente tem que continuar, né? Como diz o ditado, o time que está ganhando não se mexe. Então, eu venho trazer para vocês aqui também fazer uma comparação aqui de uma codorninha nova com uma mais velha, para vocês verem se realmente parece, né? Então, acompanhe aí o vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal também, né? Vai estar ajudando bastante. Vai ser de grande ajuda a sua inscrição. O seu comentário também, né? Porque isso incentiva a gente a estar fazendo novos vídeos. Então, acompanhe aí, tá? Não sai não. Esse é o viveiro, pessoal. Ele tem três partes, né? Uma, duas, três. Por enquanto, só a parte de baixo, que eu ainda não coloquei coxo, né? A água, por enquanto, vai ser assim. Porém, eu vou comprar os bebedouros automáticos, né? Aqui também dá falta colocar o coxo no lugar aqui, né? Para ficar seguro, né? Mas já está tudo encaminhado. A bandeja, coletora de fezes também, né? Está aqui. Com certeza, é de grande valia essas fezes coletadas, porque eu coloco no coentro que eu planto, né? Em outras hortaliças que eu queira. A porteira, diferente das outras, eu coloquei aqui no lado. Mas elas são bem espaçosas, tá? Eu creio que aqui cabra de 20 a 25 codornos. Uma boa. Tá? Elas têm... Um metro. De... Acho que é de comprimento, né? Assim, correndo assim. E aqui tem... 40 centímetros. Com mais 10 aqui, 50, então... Tá num tamanho legal. Esses viveiros. Deu um pouco menos de trabalho, porque eu já estou pegando a prática, né? De fazer. Falta só instalar as coisas aí. Como eu disse, provisório. Esse bebedourozinho. Pra água aí. Depois eu vou colocar automático. Agora eu quero pegar pra vocês verem... Duas cordoninhas aqui. Deixa eu estar ligando a luz. Né? Pra vocês me dizerem se realmente... Se parecem, né? Se realmente se parecem. Eu nem limpei nada aqui hoje ainda. Eu nem limpei nada aqui hoje ainda. Deixa eu ver. Esse macho. Eu quero mostrar a vocês. E vocês vão me dizer... Se realmente... Se realmente... Esse macho... Se parecem com... Das novinhas que tem aqui. Uma cordoninha nova. Vamos ver. Ela aqui. Quero que vocês... Fala sério, pessoal. Eu gostei muito dessa genética. Né? Eu acredito que tenha... Que tenha... Realmente... Os traços do pai. Esse é o pai, né? Esse aqui é o filho. Mas... Completando já 40 dias. Eu achei bem... Bem legal. Então é isso aí, pessoal. Pro vídeo de hoje. Como eu já... Disse no começo. Curtam. Comentem. Compartirem. Né? Se inscrevam no canal. Pra dar aquela fortalecida. E... Aguardem aí que vem... Muita novidade. Tá? Fiquem todos com Deus. E um forte abraço do Primo Água. E Cotonin Cultura. Valeu, pessoal.